E aqui tá a Marise, pariu um bezerro muito bom, sadio, essa vaca fantástica de morfologia, de pelagem, que bezerrão que ela deu, o obre bonito, teto bonito, olha que bezerro maravilhoso, olha a estrutura, já nasceu com a linha de dorso reta, garupa comprida, nasceu um touro já, o bezerro bom, a vaca é maravilhosa aqui, a morfologia, tem uma garupa, fantástica, bezerro sadio, mamou muito bem, que bezerrão, bezerrão nasceu grande, a gente tem muita experiência de ver bezerro, boa estrutura óssea, agora o comprimento do bezerro é muito bom, e a correção de linha de dorso, puxou a correção da mãe, não me lembro quem é o pai, mas é muito bom.